A campanha Maio Amarelo, desenvolvida pelo SESC Senat, conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e outras instituições. Durante todo o mês de maio, várias blitz educativas estão sendo realizadas em diversas cidades, com o objetivo de chamar a atenção dos condutores sobre o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Durante as ações, os motoristas recebem brindes, dicas e orientações sobre boas maneiras às rodovias. Ainda temos um alto índice de mortos e feridos no trânsito. Ele vem caindo a cada ano. E o objetivo do Maio Amarelo é esse, orientar, conscientizar o condutor do perigo que é o trânsito. Se desobedecer as normas de segurança, desobedecer as leis, a chance de se envolver em um acidente é enorme. Tanto uma morte, uma fatalidade, quanto as lesões permanentes. Parcerias são importantes. O SESC Senat tem parceria com a Prefeitura, tem parceria com a Polícia Militar. E a gente, cada ano que passa, a gente se motiva mais a fazer esse trabalho devido aos resultados que a gente vem alcançando. Os índices de infração de trânsito vêm caindo e, consequentemente, os acidentes de trânsito vêm diminuindo. Sargento Bichel, da Polícia Militar Rodoviária, destacou a importância da parceria entre o SESC Senat e PM. O Senat é grande parceiro. Eles trabalham, o ramo deles é mais com motorista profissional, Serviço Nacional de Transporte, mas que muito contribui. Essa parceria já vem de longa data e são pessoas que, além de serem capacitadas, têm aquele amor pelo trânsito. Trabalham com dedicação e a gente também. O objetivo maior da Polícia Militar Rodoviária, por exemplo, é os acidentes de trânsito. Reduzir ao máximo isso. Nós não queremos isso mesmo porque nós fazemos parte também do trânsito. Quando não está trabalhando, a gente está na nossa vida social e fazemos parte do trânsito. Então eu quero isso para o bem geral. Exatamente. Nesse momento, nós não queremos fiscalizar o veículo em si. Nós queremos bater um papo com o condutor, chamar a atenção desse condutor para as causas do trânsito. Mortes, feridos, até mesmo danos materiais e transtornos na vida do dia a dia de cada pessoa. Então é um bate-papo. A gente para, a gente conversa e distribui panfletos, orientações, dicas. Pede para que essa pessoa tire ali do seu tempo um minuto e reflita as suas ações no trânsito para que a gente possa construir um trânsito mais harmônico e seguro. Além da distribuição de brindes e panfletos pelos profissionais do SESTE, os militares aproveitaram para pedir a conscientização dos condutores em relação ao trânsito. Reflitam. Nós usamos o trânsito, nós somos os usuários do trânsito, desde o pedestre, o ciclista, até o motorista, nós fazemos parte do trânsito. E esse trânsito nós temos que saber utilizá-lo. Então as dicas são aquelas mesmas, é bom relembrar. O uso do celular causa muito acidente. Não precisa nem dizer que o álcool e o volante não combinam. Nós já até passamos dessa fase, mas é bom lembrar para aqueles desadivizados, excesso de velocidade. Nós sabemos que as nossas pistas não são as ideais, as conservações das nossas rodovias não são as melhores. Então nós temos que adotar medidas para minimizar esses riscos que a via talvez não nos proporciona. E aí Obrigado.